Olá meus amigos e amigas, tudo bem com vocês? Bom pessoal, se inicia um passo a passo completão para você bater seu contrapiso na sua casa. Então já estamos aqui no primeiro passo que é nivelar o seu aterramento. O que nós vamos fazer aqui? O que nós fizemos aliás? Olha para vocês verem, já batemos o nível. Tem vídeos explicando como bater o nível. Já tem vídeos aí no canal explicando. Então eu peguei aqui essa mestra. Peguei a mestra deste nível aqui. Observa. Soltei para todos os cantos. Soltei. E depois eu medi 58 do nível para baixo. 57 aliás. Então aqui nosso contrapiso vai ficar com 4 centímetros de contrapiso. No quarto aqui eu deixei com 3 centímetros porque é um lugar que menos habita, né? Mas na cozinha está sempre habitando 4 centímetros. Então aqui vai ser o seguinte. Soltei o nível lá e descemos 57 em todos os pontos também. Aí nivelem, puxemos a linha para ver se ficou os 4 centímetros. Puxemos a linha e depois o que foi precisando nós fomos rapando. E aí já está no nível perfeito o aterramento. Na hora de você vir fazer o seu contrapiso não vai dar trabalho que nós vamos mostrar aí certinho. Não vai precisar você ficar, tira a terra, coloca a terra. Quando você estiver fazendo suas mestra. Não tem necessidade disso mais. Então aqui é só. Vai ser bater as mestra mesmo. E soltar concreto para cima, beleza? Olha, o banheiro vai ser o seguinte. Esse banheiro vai pegar o mesmo nível aqui da casa, só que porém eu vou deixar ele com 1 centímetro de caída. Vai ficar uma caída bem pouquinha, só mesmo para a água não voltar para dentro de casa, né? Vocês podem observar. Por que eu não deixei o dente nesse banheiro? Eu não acho muito legal e nem o cliente também acha, né? Que é que fica aquele que dá muito recorte na cerâmica. Então aqui o nível já vai ficar, o chão vai ficar perfeito, sem precisar daquela quedinha, né? E aqui vai ser o seguinte. Eu vou deixar essa caída de 1 centímetro daqui para lá, ó. Então a água não vai voltar, porque ela tem a caída dela, que vai dar lá no ralo, beleza? Então eu já medi aqui também, é para me assentar o ralo. Eu medi, né? Daqui até lá, já com essa queda, tá bom? Então aqui o contrapiso vai zerar nesse ralo aí, tá bom? Para não precisar ficar também indentado aí. Então é isso aí, o passo a passo. Já inicia agora. O primeiro passo é isso aí, vocês fazem isso. E depois nós seguimos com o segundo passo. Fiquem no aguardo. Fala meus amigos e amigas, tudo bem com vocês? Bom pessoal, segundo passo do seu contrapiso. Segundo passo do seu contrapiso, pessoal. Pegar o nível. Repara que o nível está aqui. Eu vou querer rebaixar aqui 57 centímetros para baixo. Lembrando que a altura do seu piso. Aqui eu deixei esse nível aqui com 60 centímetros. Só que como eu quero meu nível de meu contrapiso de 3 centímetros, aqui nesse quarto eu vou rebaixar 57 centímetros para baixo. Belezinha? Em todos os pontos, tá? Traz o carro. Tá bom. Deixe-se por um deles. Esse deles que tá aí. Olha o nível de mão aí. Ah, tá aqui em cima da mão. Então aqui, ó. Vai medir, vai colocar uma ceramiquinha. Beleza? Para na hora de você sarrafiar, o concreto não ceder. Então coloca uma ceramiquinha aí, ó. Agora mede. Se deu 57. Ainda não deu. Basta mais um pouquinho. Lembrando que este concreto aqui foi feito 3 por 1, tá? 3 carrinhos de areia por um saco de cimento. Ele tem que ser feito mais um pouquinho mais firme. Pois é que é bater ponto. Não pode ser mole, tá? Para o ponto é um CD depois que você for bater o seu contrapiso aí. Tá? 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 Vamos lá. Perfeito aí, pessoal. Bora ali, ó. Do mesmo jeito, tá? Vamos lá. Vamos lá. Certinho. Vamos olhar, ele tá aqui, ó. Pra não dar interferência de neve, tá? Agora você vai fazer isso também nos quatro cantos da sua parede. Vamos mudar o ângulo da cama. Fazer isso aqui também, ó. Nesses dois pontos. Tchau. 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 Vamos lá. 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 O negócio é isso aqui. É grandão. Isso aqui é a primeira. Tem lá da montanha e pôr bem ainda. Já pode encostar ela lá, medir lá e um já vai mexendo. Vamos lá. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Vamos lá. 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 Eu saio espesso.